Que agora a gente vai falar, né, do mês de outubro, é o outubro rosa, e a gente tá vestindo essa camisa linda aqui pra tentar ajudar, conscientizar você, a sua família, os seus amigos, prevenir, né, sobre o câncer de mama, principalmente. Se a gente for pensar numa matemática simples, só este ano no Brasil, 57 mil novos casos já foram detectados. A gente tem que reduzir esse número. Diagnóstico precoce, acima de tudo. Vamos ver. Hoje, 5 mil mulheres estão na fila para realizar o exame de mamografia aqui em Santa Catarina. Com o lançamento da campanha Quem Ama Apoia, do outubro rosa, a meta é zerar esse número. Oito hospitais vão participar do mutirão que começa esse mês e segue até dezembro. Até o final do ano, a meta é também zerar a fila para cirurgias ginecológicas e de mama, realizando 3.771 procedimentos em 35 hospitais. Nós estamos conseguindo fazer com que até dezembro a fila seja zerada. Ou melhor, mulheres que estão esperando serão atendidas e também o diagnóstico de outras que poderão estar sendo diagnosticadas num tempo mais curto possível. O lançamento da campanha Outubro Rosa teve a participação da Associação da Mulher Catarinense Portadora de Câncer. A AMUC entregou para o Secretário de Saúde do Estado um documento com reivindicações para ajudar a melhorar o diagnóstico e o tratamento de mulheres com câncer. São basicamente quatro reivindicações, desde a parte de rastreamento, a questão da transparência nas filas, até o próprio tratamento das mulheres com câncer. Entre as reivindicações está também o conserto ou a compra de um novo mamógrafo para o CEPOM. A unidade, referência no tratamento do câncer, está com equipamento quebrado. Em outubro do ano passado, a gente já teve essa informação que o mamógrafo estava quebrado. A gente fez uma parceria com uma empresa privada que doou 100 mamografias e uma outra parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e doamos essas 100 mamografias para os pacientes que eram encaminhados para o CEPOM. Esse ano, quando a gente foi procurar a Rede Feminina para doar mais 100 mamografias, o que a gente escutou foi a mesma coisa. O mamógrafo do CEPOM está quebrado, essas mamografias caíram do céu. Uma reivindicação que a Secretaria de Saúde deve discutir com a direção da unidade. O Outubro Rosa quer também chamar a atenção para a importância da realização do autoexame e da mamografia. A recomendação é que as mulheres, principalmente aquelas acima dos 40 anos, procurem uma unidade de saúde pelo menos uma vez ao ano. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem chance de cura de até 90%. O melhor tratamento é um diagnóstico precoce, diagnosticando mais rápido e também fazendo o procedimento o mais rápido possível. Maria teve câncer de mama há 8 anos. Hoje, curada, é uma das voluntárias na conscientização das mulheres para a importância de realizar os exames. Faça, sim, seus exames periodicamente, procurando saber fazer a sua mamografia, fazer a sua ultrassonografia, para que, se tiver o diagnóstico da doença, poder tratar com tranquilidade e saber que câncer descoberto cedo tem cura, sim. Dentro da campanha do Outubro Rosa, acontecerá, no dia 27 de outubro, o dia D de conscientização. Muitas vezes as mulheres não procuram o tratamento com medo do diagnóstico, com medo da morte e esquecem de viver. A gente tem que viver cada dia, porque a finitude é para todo mundo. É verdade, amor e união contra o câncer. Grande amul que tem feito um trabalho sensacional em todo o Brasil. Não é diferente aqui em Floripa, né? Sei muito bem o que é isso. Minha tia avó, vítima fatal de câncer. Minha tia, vítima fatal de câncer de mama. As duas. E minha mãe também desenvolveu a doença. Então, visto com o maior prazer, essa camisa aqui, para a gente tentar atingir o maior número de mulheres possíveis. E nós, homens, também desenvolvemos. É mais raro, é verdade. Mas também tem que ficar de olho. Gente, força total!